Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Geladeira cheia, dinheiro no bolso e carro pros amigos Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Conforto pra mama comprando em espécie de peixe nativo Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Geladeira cheia, dinheiro no bolso e carro pros amigos Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Conforto pra mama comprando em espécie de peixe nativo Já coloquei uma espécie de peixe na minha carteira que virou um aquário Mesmo só um bom geminiano, tudo que eu tenho, eu tenho duplicado Até montei o meu nome pra Lázaro, então dou conta do recado Notas e notas, uma igual a outra, enchendo meu bolso pra todos os lados Enchendo meu bolso, as vezes em cash, tenho fecho Conta a grana pro banco, hell yeah Hoje eu tô bem vestido no que eu ganho sem pede Já adquiri o mais novo cartão, bebe, Eliexpress Já acostumei com essa vida de rico Tô cheio de brilho, tô cheio de ouro Tô sempre lindo, cheiroso e bonito One million, hey lady, anda de nada, vem comigo Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Geladeira cheia, dinheiro no bolso e carro pros amigos Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Conforto pra mama comprando em espécie de peixe nativo Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Geladeira cheia, dinheiro no bolso e carro pros amigos Minha meta é hoje é ficar muito rico, muito rico Conforto pra mama comprando em espécie de peixe nativo Quero comprar duas casas de uma vez Só pra afrontar em bairro de burgueses Passando bem na sua rua, coberto de jazz Tô sempre na moda, como vocês veem Olhe papo abrindo a bola No detalhe Da minha roupa Ao meu Nike Tô voando Tudo azul Tô voando Shalokei Tô voando 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 Obrigado.